Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer ao contrário do vídeo de duas semanas atrás a parte boa das adaptações literárias. E que são, no caso, vão ser dez, já falo sobre dez adaptações aqui. Isso, dez. Cinco cada, que a gente viu e que a gente quer ver. Então, vamos começar. Diz aí, tu a primeira. A primeira eu resolvi trazer uma série e eu não poderia deixar de falar dela apesar de estar um pouco repetitiva, eu estou um pouco repetitiva. Mas se eu estou repetitiva, é por uma boa razão. Mas próxima semana vai sair um videozinho especial, como vocês já sabem, sobre o conto da Arya. Vai ser muito top. Vai ser top. O quê? Mas foi uma série criada pela... acho que é Rulu? É Rulu que fala? Eu acho que é. Enfim, não sei. Isso é uma adaptação do livro, que é uma distopia de 85 e Minha Gente está indicada a vários... está indicada a várias setorias do Emmy, inclusive, né? E provavelmente vai ganhar muitas delas, porque... Que série? Série ninguém tem preparado. A série... eu vou só adiantar um pouquinho, porque eu vou falar mais sobre isso próxima semana. Mas a série é muito... assim... Ela respeitou muito a história do livro, apesar de terem informações novas. Foi tudo meio que pra agregar, né? E envolver melhor o telespectador. Então, a história é muito bem adaptada. A artística da cena... Tipo, tem as cenas, certo? Aí você olha, se você pausar, aquilo ali é uma fotografia. Você fica... foi muito bem pensada. Tipo, de ângulo, de cor, de... sabe? Filtro. Ai, muito bonita. Que você fica... caramba... Sabe quando você fica feliz com o negócio da bonita? Eu amo. Eu fico. Então, a distopia é completamente real. E que a gente, né... Vê ali os direitos das mulheres serem... É... extintos. É porque essa palavra foram extintos. E a pessoa fica muito angustiada. Então, quem não viu ainda, por favor, veja. Porque, pra mim, é a melhor série do ano. Vou dizer uma série que você também fica pra morrer. Inclusive, a primeira cena é uma pessoa morrendo. E que está concorrendo também a várias categorias do Emmy. Embora não ganhe tantas assim, eu acho. É a série Pequenas Grandes Mentiras. A adaptação do mesmo livro, de Leanne Moriart. Que série boa! Começando da abertura. A abertura é linda. A música é muito boa. A fotografia também é perfeita. As atuações estão muito legais. Principalmente do elenco infantil. Porque, pra quem não sabe, ela gira em torno, né... Dos acontecimentos de uma escola primária. Então, as crianças têm uma parte muito grande na série toda. É interessante ver como eles construíram. Que nem no livro, só que com mais intensidade, a alternância. Entre o que está acontecendo no passado, no caso, na hora que aconteceu lá. E no presente. Os depoimentos das pessoas que estão envolvidas com o crime que aconteceu. Com tudo aquilo. É muito massa você ficar vidrado do começo ao fim. Não é que eles... Eu acho que é massa quando a adaptação, ela muda. Algum fato. Mas ela muda pra melhorar. E ficou mais dinâmico. Tá entendendo? Porque é tipo assim, no livro tem alguns capítulos. Aí no final do capítulo tem um trechinho. E algumas pessoas dando o depoimento. Só que na série não. É tipo, tem uma cena e aí uma pessoa fala uma coisa. Tem outra cena... Aí você fica, tipo, montando aquela coisa. O quebra-cabeça todo na sua cabeça. E é muito bom. É interessante falar também. É que eu não... Assim, a gente fala boas adaptações. Mas a gente... Pelo menos eu, né... Acredito muito que tem essa questão da linguagem. Sim. São suportes diferentes. Então a linguagem, ela precisa ser diferente. Eu não tenho como comparar... Fazer uma coisa fiel. É, eu não tenho como fazer isso. Um filme é uma coisa. Você tem outra dinâmica. Você tem outra linguagem. Então é bom que a gente tenha também esse discernimento, né? Que são coisas diferentes e a gente consegue... É comparar com não comparando? É, é, é. Não sei por isso, mas enfim... É bem, por isso o nome é adaptação, né? Você pega uma base e constrói alguma coisa em cima daquilo. A próxima que eu vou falar, na verdade, é um filme. E é um, assim, um dos filmes preferidos da minha vida. E que realmente acabou. E eu fiquei, tipo, meu amigo, vocês conseguiram arrasar. E foi garanto exemplar. Pode ser um clichê, pode ser, mas quem ainda não viu, veja. Porque o livro é muito bom. E a adaptação, ela teve a direção de David Fincher. Sou suspeita pra falar, pois amo o David Fincher. Amo, sim. Pra mim, é um dos melhores diretores que a gente tem na atualidade. E ele conseguiu pegar muito a essência do livro e prender a pessoa. Eu achei tão bom que eu fiquei em dúvida se eu queria realmente ter lido o livro antes. Como eu sabia o que ia acontecer, eu assisti com pessoas que não tinham lido o livro. E elas ficaram, tipo, loucas. Tipo, eu fiquei lendo o livro. Pronto, é tipo isso. Garanto exemplar, é um dos filmes, uma das adaptações que, às vezes, eu fico pensando. Eu acho que é melhor que o livro. Tipo assim, é muito bom. Outro que eu vou falar é de um livro que marcou muito a minha vida. Muitas pessoas já devem saber aqui no canal. Que é o filme de A Menina Que Roubava Livros. É uma adaptação lindíssima. Que eles construíram de uma maneira que, tipo assim, quando eu peguei o livro pela primeira vez pra ler, eu achava uma coisa sombria, porque era a morte que narrava. Só que no filme, a morte, ela é acolhedora. A maneira que ela narra a história e tudo mais, a história de Lise. E, no final das contas, é uma história muito triste e muito bonita. Você já sabe que é triste, porque o livro, enfim, é triste. E eu acabei de chorar muito, terem condições. Agora, tem muitas pessoas que amam muito o livro e não gostam muito da adaptação. Que falam mal e tal, mas... Tem coisas da adaptação que eu não gosto em relação ao livro. Coisas que são diferentes. Tipo Lise, ela é diferente. Um pouco diferente do livro e do filme. Mas eu gosto mesmo assim porque o contexto ficou muito legal. Talvez você seja porque eu seja fã. Tá, o segundo filme que eu vou falar aqui é Como Era Antes de Você. Assim, não foi... A gente tava até em dúvida em colocar ou não, porque pra mim não foi, assim, uma das melhores adaptações da minha vida. Mas eu acho que ele cumpre muito papel. Assim, é um filme muito bonito. É um filme meio que é uma comédia romântica, uma estrada com um draminha ali. Eu acho que é o papel dele e tá ok. Eu gostei muito da adaptação. E os personagens também, eu adoro. Ela é a narrativa, né? Ela é muito, muito show. Aquelas histórias que você fica ali com o coraçãozinho aquecidinho e, sabe? É. Outra adaptação que eu acho que não é das melhores que eu vi na minha vida, mas que é muito boa e, pelo que eu me lembro do livro, é fiel até determinado ponto. Porque, enfim, o livro tem muitos detalhes. Nesse caso, que é perdido em marca. Ele tem muitos detalhes de cálculos e detalhes técnicos, mesmo de caixão de espaço, de novas espaciais. Que no filme não foi tão explorado. Foi mais explorado o lado sentimental do personagem. Ele, enfim, tá perdido em marca. Ele tá sozinho lá. Mas a maneira que eles construíram o filme eu achei muito legal. A fotografia é belíssima do filme. O filme é muito bonito, muito emocionante também. A preparação... Como é o nome dele? Matt Damon. A preparação que Matt Damon fez é muito... Eu acho muito legal os atores, né? Quando eles... É interessante. O quê? Então vamos para as adaptações que a gente quer ver. Eu vou falar primeiro aqui o CD de Um Fim. A gente falou um tempo muito sobre esse livro e depois parou de falar. Mas é um livro que as pessoas deveriam ler mais e conhecer mais. Porque é um livro fantástico. É uma informação. Então realmente é uma leitura que ela é um pouco diferente. Porque a gente já tá habituado, né? Mas é um livro belíssimo. Que traz muitas reflexões sobre a vida. E como tudo é muito relativo. O que você lembra hoje, né? De uma situação com alguém. A pessoa provavelmente não vai lembrar da mesma maneira que você. Enfim, traz muito essas questões. Pelo alenco, pelo menos, eu acho que vai ser uma... O trailer é super emocionante. O trailer você fica... Agora são partidos. Um filme que eu quero ver também demais. Tá nos cinemas, inclusive, atualmente. Eu acho que ainda tá nos cinemas, né? É It. A coisa de Stephen King. Ainda não li o livro também. Mas enfim, eu vou ver o filme primeiro porque eu quero assistir. Enquanto ainda tá nos comentários. Outra adaptação que eu tô louca pra ver também é Mindhunter. Que vai lançar pela Netflix. Que vai ter direção de David Fincher. Eu não li o livro ainda. Foi lançado pela Intrínseg agora. Mas só em ser David Fincher, minha gente, eu já quero ver. Vi o trailer, fiquei muito ansiosa pra ver logo. Então quero ler o livro e quero ver a adaptação. Porque a pessoa já fica por dentro de tudo. Sim. Um livro que eu li há um tempo. Lembro da história que era muito boa. E lembro... Não, na verdade, não vai ver. Eu sei que tem um trailer agora. É Boneco de Neve, de Joe Mesbo. As pessoas estão falando muito. As pessoas falaram que o trailer tá muito emocionante, muito legal. Muito instigante, né? Não, não, não. Ainda não vi. Ai, meu Deus. Eu tô simplesmente guardando os meus sentimentos. Tá foda. Porque eu só quero muito ver, mas ainda não olhei nada. Quando você falou desse livro, eu fiquei muito afim de ver. Quando eu vi o trailer, eu fiquei tipo... Cara, esse livro, esse filme vai ser maravilhoso. Eu achei minha parte. E eu acho que... Ai. Um Boneco de Neve creepy. Acho que vai ser bom. Então é isso aí. Deixa aqui nos comentários pra gente adaptações boas dessa vez. Vamos indicar pra gente as melhores adaptações que você já viu na sua vida. Porque a gente quer ver, né? E se você viu algum desses que a gente quer ver, ou seja, comenta também pra gente saber se vale a pena. Mas a gente vai ver, Tau Jade, né? É, vamos ver pra que a gente deve tomar a nossa opinião aqui. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Fala, fala, galerinha. Às vezes eu não vou sempre falar galerinha. Eu já falei, eu já comentei sobre isso. Eu falei galerinha, galerinha. E eu não consigo falar, né? Fazer ter áreas antes. Semana passada, aqueles. O último vídeo, qual foi? A resenha ali ficou... Tá. Tá. Tchau.